Cheque, cheque, cheque Não fico quieto quando vejo o mundo perto Tamborinho com o ré, o ré, o chequeirei a chacoalhar Bate, 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 esquenta a mão nesse coro Cante, 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 a corda é que o dia nasceu Bate, 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 esquenta a mão nesse coro Cante, 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 a corda é que o dia nasceu E levada louca, levada louca, levada louca pra dançar E levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Shake, shake, shake Mais shake, shake, shake Shake, shake, shake Shake, shake, shake Tem festa no candial, batuque no cangerê Eu vou levar meu timbal, tocaçamba pra você Tem festa no candial, batuque no cangerê